Velho amigo, que em tempos de amargura Poste o abrigo, meu canto te procura Hoje, amigo, que a vida nos separa Teu grossilho, tua canção me ampara Te ouço, amigo, estás comigo E neste canto que aprendi com os teus Te abraço e, enfim, não sei, não vou dizer adeus Velho amigo, neste canto que aprendi com os teus Te abraço e, enfim, não sei, não vou dizer adeus Te abraço e, enfim, não sei, não vou dizer adeus Tchau 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 Tchau